Aí, abençoados, um resumo da viagem de ontem. Ontem eu peguei uma entrega pra levar em Rio das Ostras, era já de noite, mano. Eu tava voltando pra casa. Acompanha aqui. Essa foi a despesa, tá? Vamos lá? Coletei a entrega 8 e 25 em São Cristóvão. Bom, passei 8,55 na Praça do Pedágio Niterói, 3,10 o pedágio. Às 22 e 3, passei na Praça do Pedágio de Rio Bonito, 3,55 reais. Às 23 e 1, eu passei na Praça do Pedágio de Cacemiro de Abreu, 3,55. Só que eu já tinha abastecido 50 reais de gasolina. Beleza? Abasteci 50 nesse período aqui, na BR. Aí, fiz a entrega. Aí, saindo de lá. Passei no pedágio voltando de Cacemiro de Abreu, meia-noite, 35. Passei no pedágio voltando de Rio Bonito, 1,44. E passei no pedágio de São Gonçalo, 3,55. Cheguei em casa, 4,40. E aí? Valeu a pena? O que vocês acham? Comenta aí. Lembrando, vamos somar os gastos? 3 e 10, 3,55, 3,55, 10 e 20. 3,55, 3,55, 3,55, 9, 10, 10 e... Vamos lá? 5,55, 10,65. 10,65 com 10,20. 20,85. 20,85 com 50, 20, 70 e 85. Então, o meu custo com essa viagem foi de R$ 90,55. Só que aí eu vou abater os R$ 20,85 que a empresa vai pagar, as taxas do pedágio, por isso que está aqui os comprovantes, é muito importante. Ela só vai pagar se você apresentar os comprovantes. Então, digamos que eu tive um gasto de R$ 70,85 nessa viagem. A viagem foi cobrada R$ 250,00. O valor do serviço dos grupos não foi direto com o cliente. O valor do serviço dos grupos tem uma porcentagem que é paga para o motoboy. A outra parte é da empresa, do amigo que fecha o serviço com o cliente. Beleza? E aí? Vocês acham que vale a pena fazer trampo pelo grupo? Deixem nos comentários, quero saber de vocês. E se quiser mais vídeos assim, dá um salve, tá? Que eu vou meter marcha nas viagens e vou atualizar tudo para vocês. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Obrigado.